Oi gente, vou compartilhar um pouquinho do meu final de semana com vocês, bora lá! Tchau! 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 Gente, chegamos em casa. Como vocês viram, a gente tava na casa dos meus sogros, a gente assou carne, o Gabriel fez um cupim na brasa que tava simplesmente perfeito, ele ficou assim, ó, molinho, sabe? Nossa, tava maravilhoso. Aí, como vocês viram aí nessa cena final, tinha uma piscina de plástico, né? Eu comprei essa piscina na internet final de semana passado, porque tava um calorão, assim, sabe aquele sol de rachar, um calor? Eu falei, gente, que vontade de entrar numa piscina. Aí eu falei, vou dar uma olhada aqui na internet, comecei a fuçar, aí eu fui e comprei uma piscina inflável pela internet e chegou quinta-feira. Quanto foi hoje? Ontem, na verdade, começou a chover, ainda tá esse tempo nublado, sabe? Meio chuvoso, choveu hoje de novo. Então, assim, gente, não tá um tempo muito legal pra encher a piscina, então é isso. Quem sabe num outro vlog aí eu mostro mais da piscina pra vocês. Olha só que lindo quadro ali, depois eu vou mostrar mais pra vocês. Aí agora eu decidi fazer um bolinho de chocolate, só que eu percebi que só tem um ovo e geralmente eu uso três ovos, né, na receita. Então eu vou fazer uma receitinha menor, vou usar uma forminha pequenininha, só pra eu e o Gabriel lanchar aqui agora mesmo, sabe? Então é isso. Partiu fazer um bolinho de chocolate e um café, porque eu preciso de um café depois do almoço, né, pra dar uma animada. Bora lá. Gente, eu tenho essa chaleira aqui elétrica que eu ganhei de presente de casamento da minha madrinha Nivea. E, gente, eu sou apaixonada por ela. Eu nunca imaginei que eu fosse usar tanto e que fosse tão prático, sabe? A água esquenta rapidinho. Nossa, é muito bom. E como eu gosto muito de fazer o café coado, né, eu esquento a água aqui rapidinho, já passo café. Eu adoro. É uma coisa que eu jamais imaginei que eu fosse usar tanto, sabe? É muito prático. Café tá pronto. Xícara pra mim, copo americano pro Gabriel. Bom, gente, então vamos lá. Eu deixei a câmera apoiada aqui no meu vestido e deu certo. Eu vou fazer o bolo de chocolate inspirado na receita da Vanessa Lino. Eu já comentei com vocês outras vezes que os vlogs dela me inspiraram a começar a gravar mais vlogs aqui no canal, né? E ela sempre faz esse bolo de chocolate e eu fico curiosa pra testar essa receita. Então eu vou me inspirar. Não vai ficar igual porque, como eu falei, eu vou ter que fazer uma quantidade reduzida, né? Mas vamos ver o que vai dar. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou até ver se eu uso uma dessas forminhas pequenininhas aqui pra pôr o bolo. Vamos lá. Vou adicionar aqui um ovo. Na receita é uma xícara de açúcar e a xícara que ela usa é de 250 ml. O que que eu fiz? Eu vou adicionar 100 ml aqui, ó, de açúcar, sabe? Vou deixar aqui na linha do 100 ml. Aí eu vou adicionar menos de 100 ml de óleo. Aí agora eu vou mexer bem com o fuê. Uma xícara de farinha de trigo. Três quartos de uma xícara de achocolatado em pó. Três quartos de uma xícara de leite. Agora eu vou misturar bem. Uma colher de sopa de fermento, misturando com mais delicadeza. Ó, a massa ficou bem bonita. Tomara que dê certo. Vou usar essa forma aqui que é menorzinha, compridinha, sabe? Geralmente o pessoal usa pra fazer pão, né? Mas aí eu vou usar ela aqui. Já untei ela com manteiga e achocolatada em pó. Agora eu vou despejar a massa. O forno vai ficar bem baixinho porque a forma é pequena, mas ainda assim pouca massa, né? Eu reduzi bastante a quantidade. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Pra fazer a cobertura, eu adicionei aqui uma caixa de creme de leite, seis colheres de sopa de açúcar, três colheres de sopa de achocolatado em pó e duas a três colheres de sopa de manteiga. E aí, gente, que eu reduzi o tamanho da massa, né? O bolo vai ser pequeno, mas a cobertura eu não reduzi porque tinha aqui tudo que era necessário, né? Eu tinha uma caixinha de creme de leite, falei, vou usar ela toda de uma vez. O bolo vai ficar bem chocolatudo, com bastante cobertura. Vamos lá, agora eu vou ligar o fogo e mexer bem até chegar na consistência de calda mesmo, de cobertura. Bora lá! Gente, não é que o bolo tá crescendo? Olha só! Hum, o cheiro tá bom, viu? Gente, eu tô arrasada. Tivemos um pequeno problema. Eu tô, assim, cheia dos problemas pra fazer bolo de chocolate, né? Mas o que aconteceu? Esse forno aqui, ele tem timer. E aí, o timer desligou, né? Eu tinha colocado 10 minutos ou 20, não lembro. Enfim, sei que acabou o tempo. E aí, que eu não ouvi o barulho ou não fez barulho, não sei o que houve. Tipo, o forno desligou e eu não vi. Quando eu percebi, o bolo murchou no meio, sabe? Porque ele ainda não, obviamente, ele ainda não tava pronto. Então, o forno desligou e aí o bolo foi murchando. Não! Aí, agora eu liguei o forno de novo, né? Então, vamos ver no que que vai dar. Mas, provavelmente, o bolo vai ficar mais murchinho. Gente, ele tava tão lindo, vocês viram? Ele tava crescendo, tava ficando super bonito. E aí, acontece isso. Mas, tudo bem, né? Acho que vai ficar gostoso do mesmo jeito. Vamos ver, né? O que que vai dar. Aguardemos os próximos capítulos. Hum! Gente, acabei de tirar o bolo aqui do forno e ficou maravilhoso. Aconteceu isso, né? Que ele afundou aqui no meio, foi bem na hora que ele ainda não tinha terminado de assar. E o forno desligou. Mas, de resto, ficou perfeito. Tá bem assadinho. Só não tá tão bonito, né? Aí, agora eu vou ver o que que eu faço pra... Não sei se eu vou desenformar ele, se eu vou jogar a calda aqui por cima. Vou ver aqui o que que eu invento pra ele ficar mais arrumadinho. Olhem só. Gente, esse bolo, ele tá parecendo um brownie, né? Olhando assim, ficou parecendo um brownie. Até a textura lembrou um pouco, assim. Ele formou uma casquinha mais grossa. Por dentro, ele ficou fofinho, meio molhadinho. Ai, gente, sério, ficou muito bom. Eu tô com vontade de comer ele assim, sem cobertura. Tá, mas aí o que que eu fiz? Eu cortei ele aqui, ó. Fiz tipo uns quadradinhos. E agora eu vou jogar a calda aqui por cima mesmo. Porque eu acho que se tentar tirar ele daqui, vai complicar, né? Não tá muito retinho, então se eu for tentar tirar, eu acho que não vai ficar legal. Então, cortei esses quadradinhos e vou jogar a calda aqui por cima. Tem até uns morangos aqui, que eu acho que eu vou usar pra enfeitar. Hum, olha só, gente. Até que ficou com a carinha boa, né? Assim, não tá dos mais bonitos. Tivemos aí esses imprevistos, mas tá gostoso. Isso eu garanto pra vocês. Eu coloquei esses moranguinhos aí pra enfeitar. E ele ainda tá quente. Eu gosto de comer quente. O Gabriel prefere o bolo mais geladinho, sabe? Mas aí eu acho que eu vou comer agora mesmo. E aí... Ah, o que eu ia dizer pra vocês? Eu tava até que pensando... Tava pensando assim, gente, eu não faço mais bolo enquanto gravo o vlog. Porque é só tá gravando o vlog que acontece alguma coisa, que acontece algum imprevisto. Acho que é porque eu acabo me distraindo, né? Tentando prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. E aí surgem esses imprevistos. Mas assim, no geral, deu certo e tá uma delícia, né? Eu fui pegando as casquinhas, assim, e a cobertura também ficou perfeita. Agora eu vou pegar o meu pedacinho aqui pra provar mesmo, de verdade. O bolo. Gente, olha só que espetáculo. Gente, muito bom. Delicioso. Eu sou apaixonada por bolo de chocolate. Amo. Me conta aqui nos comentários. Vocês preferem o bolo, assim, quentinho, na hora, ou gelado? Me conta aqui. Gente, como vocês viram aí, acabei de tomar um banho, lavar o cabelo. Eu tava louca pra lavar o cabelo, porque ontem e hoje eu fiquei o dia inteiro de coque. Então eu já tava louca pra soltar o cabelo, lavar. E aí eu lavei agora mesmo. Já tá à noite. Não sei, talvez antes de dormir eu dei uma secadinha no cabelo, sabe? Vamos ver como é que vai estar até a hora de dormir. Mas eu vou fazer uma finalização aqui bem rápida. E eu acho que eu vou usar pouco produto também, pra ver se o cabelo seca mais rápido. Vou usar um creme, que é uma super novidade. Que novidade que nada, né, gente? Então eu vou dividir só uma mecha aqui no topo da cabeça. Vou aplicando aqui o creme. E, como eu falei, eu vou fazer uma finalização bem prática, bem rápida. E é isso aí. Aí eu vou vim com a seiva. Porque eu tô aplicando pouco creme. Aí eu vou aplicar a seiva aqui por cima, pra ajudar a dar um tchan a mais. Muito em breve vai ter aqui no canal a minha finalização atualizada, viu? Provavelmente quando esse vídeo for ao ar, ainda não vai ter saído. Mas já fiquem de olho aqui no canal, que eu quero trazer a minha finalização atualizada. Não é essa que eu estou fazendo nesse momento, tá? Que agora tô embromando, fazendo... Opa! Fazendo uma finalização mais prática mesmo. Mas em breve teremos a minha finalização atualizada aqui no canal. Aplicando um pouquinho de água. Eu vou vir aplicando uma boa quantidade de creme em toda essa mecha aqui desse topo da cabeça, de uma vez mesmo. E aí eu vou dividindo, desembaraçando com esse coco. Prontinho, cabelos finalizados. Ó, tá com aquele efeito branquinho, porque ainda não deu tempo do cabelo sugar, né? E os cremes da Soul Power dão uma emulsificada no cabelo, né? Mas é isso, ó, finalização rápida, prática. Vamos ver o resultado, né? Eu acho que vai ser aquele tipo de finalização que não dura tanto, os day afters. Mas já serviu pro que eu queria, que era ficar de cabelo solto e... Ai, pronto. Agora, não sei, devo me arrumar. Não sei o que a gente vai fazer, se a gente vai pedir alguma coisa, se a gente vai cozinhar. Enfim, se a gente vai sair, veremos. Domingo, como vocês viram, ontem à noite a gente acabou nem saindo. A gente pediu sushi aqui mesmo, assistimos um filme. A gente não terminou de assistir o filme, vamos terminar hoje. Eu tava gostando muito, assim. Sabe aquele filme que tem uma história que te prende, assim? O enredo é muito bem feito, o roteiro, assim, do filme é muito bem feito. Se chama Sublime Obsessão. Muito, muito massa. Tô louca pra terminar. Ai, vamos ver se a gente termina hoje à tarde. É, mas enfim. Ai, eu quero mostrar duas coisas pra vocês. O meu look de hoje, que é um vestido que eu tô completamente apaixonada. E os quadros. Eu vou começar pelos quadros que eu fiquei de mostrar pra vocês quando tivesse tudo nas paredes, né? Aquele dia eu mostrei só quando chegou as molduras mesmo, né? Quando já tava moldurado, mas não mostrei como ficou na parede. Então, vamos lá. Aqui, como vocês estão vendo, é o Ângelos. Esse quadro aqui é uma pintura que a gente queria bastante, assim. O Gabriel gosta bastante dessa pintura. Eu também acho maravilhosa. E aí, todas essas telas a gente comprou no site Santa Tela, tá bom? Eu super recomendo. Gostei muito do trabalho. Chegou antes do esperado. E a qualidade é simplesmente maravilhosa. Aí, aqui, é a sala, né? E não ia ser esse quadro que iria ficar aqui. Ia ser um outro que tá aqui perto da mesa de jantar. Mas já, já eu mostro. Olha só como ficou lindo, né? Nossa, quando dá 6 horas da tarde, eu olho pra esse quadro aqui, eu entro dentro da pintura, sabe? Muito, muito lindo esse daqui. É o Ângelos. Ah, e a moldura, novamente, né? Eu falei num outro vlog, mas vou falar agora de novo, caso alguém não tenha visto. A moldura a gente mandou fazer aqui na minha cidade mesmo. Na vidraçaria Minas Temper Vidros. Aí, aqui, nessa parede da mesa de jantar, temos essa tela que se chama A Carroça de Feno. Ela é enorme e a ideia era colocar esse quadro ali, onde tá o Ângelo. Só que não coube. Porque depois que coloca a moldura, né? Acaba ficando maior. Então, acabou que não deu certo. Ele iria ficar muito alto, sabe? Por causa do apagador aqui. A gente iria ter que colocar ele muito alto, aí não iria ficar legal. Então, acabou indo pra cá. E ficou assim. Sério, eu tô completamente apaixonada. Trouxe uma vida pra sala. Nossa, tá lindo demais. Depois eu quero mostrar todo o ambiente, né? Pra vocês. Quero ver se eu faço um tour. Mas aqui, só pra vocês verem como que ficou o quadro na parede. Aí, aqui no corredor, nós temos esses dois quadros. Que também são, assim... Nossa, eu acho que esses são os meus favoritos. Quer dizer... Aí, é difícil. Na verdade, eu gostei de todos. Assim, é muito difícil, de verdade, falar qual que é o meu favorito. Mas esse daqui, que é Jesus e o Jovem Rico. Eu gosto muito, muito, muito dessa pintura. E é daquela passagem, né? Do Jovem Rico. E, nossa, eu sempre fico muito reflexiva quando eu olho aqui pra esse quadro. Porque eu me vejo aqui, sabe? No lugar do Jovem Rico. Quantas e quantas vezes a gente só segue os mandamentos. A gente só faz aquilo que é a nossa obrigação. Mas a gente não vem de tudo, né? A gente não busca, de fato, a perfeição. Como Jesus falou pro Jovem Rico, né? Se quer ser perfeito, vai e vem de tudo. Então, a gente muitas vezes vive essa vida de simplesmente cumprir, né? As nossas obrigações. Mas não ir além. Eu sempre fico reflexiva aqui, olhando, né? Reparando o olhar de Jesus e o olhar do Jovem Rico, né? O Jovem Rico ficou triste e Jesus olhando pra ele com compaixão, né? Com amor. Nossa, essa pintura é muito, muito forte. E daria pra fazer um vídeo só falando sobre essa pintura. Só refletida aqui a partir disso. Mas, enfim. Essa daqui é a tela Cristo na Tempestade do Mar da Galileia. E é lindo demais também, né? Esses quadros, essas telas, a gente poderia ficar aqui três horas seguidas olhando só. Só reparando os detalhes, meditando, refletindo e... Nossa, muito lindo. Aí aqui, no meu escritório, temos uma tela que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, lembra que eu falei que eu queria uma tela que tivesse a ver com o outono, né? A minha vida tem muita coisa que tem a ver com o outono, né? Eu nasci no outono. A minha cartela de cores é outono profundo. O meu temperamento, que é o melancólico, tem o outono, né? A estação do outono como simbólica. E eu me identifico muito com essa estação, sabe? Assim, porque você vai pesquisar o significado, né? O que que significa outono? De onde veio o significado da palavra, né? E até mesmo a simbólica da estação é muito bonita e tem muito a ver comigo, sabe? Com a minha personalidade, com quem eu sou. Então, eu gosto muito do outono. Eu até posso falar mais sobre isso também. É uma estação em que as folhas caem, pra que elas não sequem, né? No inverno e não morram. É uma estação em que algumas coisas vão caindo, vão indo embora. Pra que não se perca tudo, né? Então, você perde agora pra conseguir ganhar depois. Então, é uma coisa que a princípio parece uma perda, né? As folhas estão caindo, você tá perdendo as folhas. Mas, na verdade, você tá perdendo agora pra ganhar depois. Pra que as árvores não morram e consigam ter vida na próxima estação. Outra coisa do outono é que é a estação em que os frutos estão maduros. Então, em muitos lugares é o tempo da colheita. É o tempo que as pessoas estão colhendo os frutos, que já estão maduros. Pra depois, no inverno, se recolherem. Uma estação prepara a gente pra um recolhimento. Eu gosto muito de ficar refletindo a partir do outono. Me identifico demais. Aí, eu quis colocar este quadro aqui. Só uma coisa. Eu achei que a moldura ficou um pouco escura demais, sabe? Deu muito contraste. Mas, eu acho que ficou bonito. Não sei. Mas, assim, é bem bonita a moldura. Eu acho que depois eu vou me acostumando, sabe? E agora, eu vou mostrar o meu look de hoje pra vocês. Ontem, eu falei que queria lavar o cabelo, né? Finalizar pra ficar com o cabelo solto. Aí, hoje, eu acordei. A gente foi se arrumar pra ir pra Santa Missa. E eu fui e fiz o coque, gente. Porque eu falei, ah, vai ser mais prático fazer um coque, fazer um penteado. Do que tentar revitalizar o cabelo agora. Que senão ia demorar muito. Aí, acabei fazendo o penteado e fazendo o coque de novo. Mas, eu gostei. Achei que combinou com o look. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Olhem só esse vestido verde. Que coisa mais linda. Eu tô apaixonada. Eu comprei ele na Lua de Mel. Que a gente foi pra Ouro Preto, né? E depois a gente passou em Belo Horizonte. E aí, a gente foi num shopping. E aí, eu comprei ele na loja da Maria Filó. Eu entrei na loja pra dar uma olhada. E tinha tanta coisa linda. Tanta peça linda. Mas, nada servia. Porque a maioria das peças tem uma forma muito grande. Então, eu experimentei várias coisas. Mas, muita coisa não serviu. Aí, quando eu vi esse vestido, ele ficou certinho. Ele era um dos menores. Uma das peças menores que tinham lá. E eu fiquei completamente apaixonada. Ele é esse verde. É tipo um tom de verde bandeira. Ele não vem com esse cinto. Esse cinto aqui veio num macacão que eu tenho. O cinto é da Michael Kors. Eu coloquei essa sandália, que é da Amaro. Nesse tom, assim, de beige. Combina com várias peças que eu tenho. O vestido tem uma leve abertura aqui na lateral, ó. Ah, e ele era de... Com uma cordinha aqui, sabe? Ele não era com esse botão. Ele tinha, tipo, uma cordinha e você fazia amarração. Só que eu não gosto desse modelo. Eu prefiro só um botãozinho aqui mesmo. Aí eu fui e levei na costureira e pedi pra ela fazer esse ajuste. E aí, eu amei. Aí eu achei que o penteado deu super certo, né? Esse coque com trancinhas. Combinou aqui com o vestido. Bom, gente. Então é isso. Eu vou encerrar o vlog por aqui. Domingo, assim, eu gosto de ficar mais off, sabe? Aproveitar pra descansar. Então já vou encerrando o vlog por aqui. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de acompanhar nesse vlog de hoje. Foi um vlog mais simples, né? Final de semana. Sábado e domingo eu gosto de ficar mais tranquila. Descansar mais. É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.